Para grandes maus, soluções trabalhosas. A Lituânia vive na ressaca de uma nova lei implementada no dia 1 de janeiro que proíbe qualquer anúncio publicitário a bebidas alcoólicas. As editoras e a imprensa vêm-se assim obrigadas a tirar manualmente as páginas ou a cobrir anúncios de publicações vindas de outros países para evitar uma multa de 30 mil euros. Não há outro país no mundo onde seja totalmente proibido fazer publicidade ao álcool. Pelo menos não do nosso conhecimento. Damos por nós a receber revistas da Europa e de outras partes do mundo e a ter de tomar medidas que são absurdas. A idade legal para consumir bebidas alcoólicas subiu de 18 para 20 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo na Lituânia subiu 22% no espaço de uma década, atingindo mais de 18 litros de álcool puro por habitante em 2016. Obrigado. Obrigado.